A Lisiana pergunta, pai. Nacife, vai melhorar para o trabalhador? Eu pergunto para o Nelson, do nosso entrevistado. Olha, quando nós começamos a montar a proposta para fazer essa redução dos tributos, nós pedimos para fazer estudos econométricos para os economistas, para ver o que vai acontecer. Então, em função da redução do custo de compliance, em função da redução da confusão tributária, nós vamos ter um aumento dos investimentos e, necessariamente, você vai ter um aumento do produto. Há um estudo da LCA que fala que nós teremos de 10% a 15% em 15 anos de incremento no PIB potencial do Brasil. olha que isso não é pouca coisa, é muito. Então, isso vai melhorar efetivamente para os trabalhadores, para a sociedade de forma geral. Agora, eu quero deixar clara aqui uma coisa, que é o seguinte, Nacife. Essa proposta, essa reforma que está movimentando o Congresso hoje é uma reforma que não vai ter um impacto efetivo amanhã, depois da manhã. Por quê? Porque, aprovado a emenda constitucional, tem que fazer a lei complementar, depois tem que fazer o sistema informatizado, porque esse imposto não funciona se você não tiver um sistema informatizado onde tem acesso a todos os estados, todos os municípios e todas as empresas. É um grande banco, igual o Internet Bank, que tem todos os contribuintes como correntista, todos os estados, todos os municípios. Então, isso vai levar três, quatro anos. Nós vamos começar a cobrar esse imposto, tudo dando certo nos trinques, em 2027, 2026, que vai ter a primeira alíquota de teste de 1%. Então, vai melhorar, eu posso garantir isso, mas não vai ser amanhã. Apenas vai melhorar logo a expectativa dos investidores. Porque você sabe, né, Nacife? Quando você vai fazer um investimento de porte, ninguém abre, não é igual abrir uma pastelaria, que eu gasto 15 dias ali reformando o negócio, botando os tachos ali, eu abro a pastelaria com 15 dias. Uma empresa de porte leva um, dois, três, quatro anos para começar a produzir. Então, a nossa expectativa é que os investimentos comecem a rodar o seu planejamento, a sua preparação e até o início da sua execução, a partir desta mudança fundamental do sistema tributário. Vamos lá, Maricota. Então, vamos lá.